O sol apareceu Eu sei que do seu mundo não pertencia Qual foi teu sonho, qual fantasia, uma aventura Que aconteceu Durou tão pouco, mas valeu Mas valeu, mas valeu, mas valeu, mas valeu, mas valeu 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 viajar no infinito Foi o sonho mais bonito Que jamais vou esquecer Ter você foi mais que um troféu Que uma bradiva do céu Realzou o meu viver É uma pena que tudo acabou Mas meu sonho de amor não parou E o perfume que ficou no ar Eu sei que você pode voltar E de novo me amar outra vez Sem pensar no amanhã que virá Só assim nesse sonho real Eu volto a te encontrar É uma pena que tudo acabou Mas meu sonho de amor não parou E o perfume que ficou no ar Eu sei que você pode voltar E de novo me amar outra vez Sem pensar no amanhã que virá Só assim nesse sonho real Eu volto a te encontrar Eu sei que do seu mundo não pertencia Só foi teu sonho Uma fantasia Uma aventura Que aconteceu Durou tão pouco, mas valeu Mas valeu, mas valeu, mas valeu, mas valeu, mas valeu, mas valeu 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 viajar no infinito Foi o sonho mais bonito Que jamais vou esquecer Você foi mais que um hotel E uma dádiva do céu Realzou o meu viver É uma pena que tudo acabou Mas meu sonho de amor não parou E o perfume que ficou no ar Eu sei que você pode voltar E de novo me amar outra vez Sem pensar no amanhã que virá Só assim nesse sonho real Eu volto a te encontrar E de novo me amar outra vez Sem pensar no amanhã que virá Só assim nesse sonho real Eu volto a te encontrar E de novo me amar outra vez Sem pensar no amanhã que virá Só assim nesse sonho real Eu volto a te encontrar E de novo me amar outra vez Sem pensar no amanhã que virá Só assim nesse sonho real Eu volto a te encontrar